Amor, como é este vestido lindo? É interessante, mas não tem um outro melhor que este? Claro que tem. Amor, que tal esta? Amor, estou a falar contigo toda hora no telefone. Não, não, não. Vocês não queram conseguir. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não vai dar uma profunda nisso. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Alia, e de que entraste na minha vida? Deixas a minha cabeça mais perdida. De entender, já não dá. Ficas confuso toda hora. Pequena coisa vai embora. Esse é o teu jeito de pular. Faz qualquer uma se chutar. De pular. Sempre que intermina é você. Quando temo e briga é você. E quem fica chateado é você. É você. E sempre é você. Esse vai e vem. Já não quero. Já não quero. Esse vai e vem. Já não quero. Já não quero. Esse vai e vem. Já não quero. Já não quero. Esse vai e vem. Já não quero. Já não quero. Dime então quantas vezes eu vou ter que implorar. Esse teu vai e vem de noites também incomodar. Já me cansei do teu feitiço. Eu vou romper o compromisso. E vou seguir o meu caminho. Sempre que intermina é você. Sempre que intermina é você. Quando temo e intriga é você. E quem fica chateado é você. E você é você. E você é você. E você vai e vem. Já não quero. Já não quero. Que se vai e vem. Já não quero, já não quero, que se vai vir Já não quero, já não quero, que se vai vir Já não quero, já não quero, já não quero Já não quero, já não quero Já não quero, já não quero Legenda Adriana Zanotto